Aê, a bola, a bola jogo e bola, a bola Ei, meu menino está tocando, tá querendo recordar Tempo de ser uma pastinha, indiveste valendo A bola, a bola jogo e bola, a bola A bola, a bola jogo e bola, a bola Ei, meu menino está tocando, tá querendo recordar Tempo de ser uma pastinha, indiveste valendo A bola, a bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bola, a bola A bola, a bola, a bola, a bola